E aí amigos, vou demonstrar para vocês aqui mais um mod do Luff Agora o poder dele eu acho que é Red Hawking Eu não sei a pronúncia né, porque ele fala meio estranho aqui, é Red Hawking Que é uma segunda versão daquele soco elástico que ele dá, que ele dá uma puxada de mão para trás Então a instalação é bem simples, vocês coloquem a pasta dentro do mod Loader Aqui dentro do mod Loader Aqui ó, Gomu Gomu no Red Hawking By 0007 aí, Reaper Então vou até utilizar a skin do Luff que eu já compartilhei aí A versão nova do Jumping Force Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, nesse veículo Então ó, para fazer o golpe Aperte apenas a tecla U Então vamos lá Eita porrada aí ó E ele já vem com esses efeitos De fogo na mão dele ó Que legal Já vem com esses efeitos aí Eita até sumiu o carro Ah, então dá para você fazer uma zoeira aí Seu GTA é tão forte que alguns veículos chega a som Então para fazer o golpe pegar tem que estar bem perto aqui da mão do Luff Deixa eu ver Deixa eu ver Mirar bem nele Mirar bem nele Já era Olha aí que legal né Esse cara tá fazendo bem aqui no meio Eu percebi agora que eles Parece que eles dão essa baixada na cabeça né Vem Mas tá aí beleza Vou deixar o link Direto aí na descrição Dá para você zoar Fazer uma zoeira aí bem legal aí no seu GTA Beleza então galera Os efeitosinho bem legal aí Pra vocês zoarem aí no Olha lá Ele abaixa a cabeça Eu acho que é para o golpe pegar nele né Então é isso mesmo Quando ele pega uma pessoa para acertar Ele abaixa a cabeça Ele começa travando a pessoa Para ela não escapar do golpe E é isso aí Então fui E esse foguinho na mão dele ficou bem legal né E é isso aí